Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós temeremos, ainda que a terra se hunde, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas fudem e se retumem, ainda que os montes se abalem pela sua carreira, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas no Altíssimo, Deus está no meio dela, não será a palavra, Deus ajudará o romper da manhã, as nações se enraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vim te contemplar as obras do Senhor, que desonações tem feito na terra, ele faz cessar as guerras, até o fim da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros e o fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, só quem crê, só quem recebe, agora, 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 seja fortalecido nesta morte, seja cheio nesta morte, seja cheio da graça, seja cheio de poder, seja cheio da palavra, seja cheio da alçã, seja cheio do Espírito Santo nesta morte. Ele mandou-lhe a casa, sou o Deus, e palavra, Ele está aqui, Ele é o Deus omnisciente, Ele é o Deus omnipotente, Ele é o Deus omnipresente, Ele ainda trabalha em prol do seu povo, e venho nesta noite para te dar vitória. Meu Deus, aonde tiver uma mão levantada nesta noite, que a Tua graça, que a Tua mão, que a Tua fortaleza possa encher a vida desse crente, Senhor, entra na causa do meu servo, entra na causa da Tua serva, entra no lar dela, entra no lar dela, a família, meu Senhor, olha para aquela pessoa, olha para aquela situação que não se resolve, meu Deus, ah, meu Senhor, alguém aqui nesta noite, alguém aqui nesta noite, que já está cansado, mas o Senhor me manda te dizer, que errei um pouco mais, caminhe um pouco mais, busque um pouco mais, porque Ele está vendo, Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está te contemplando.